Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Era eu e sempre ela, entre becos e viela Fazendo um rasante de foguetão E lembranças boas na memória do nosso tempo de escola Falava que eu era um menino bom Fala pra mim qual é seu CEP, que hoje busca 17 Morena, tem goza do rabetão Conquistou meu coração nesse louco milão E olha só como que tá essa menina Cheia de marra de bandido, eu trombei na favela E levei pro Mandela E olha só como que tá essa menina Cheia de marra de bandido, eu trombei na favela E levei pro Mandela Era eu e sempre ela, entre becos e viela Fazendo um rasante de foguetão E lembranças boas na memória do nosso tempo de escola Falava que eu era um menino bom Fala pra mim qual é seu CEP, que hoje busca 17 Morena, tem goza do rabetão Conquistou meu coração nesse louco milão E olha só como que tá essa menina Cheia de marra de bandido, eu trombei na favela E levei pro Mandela E olha só como que tá essa menina Cheia de marra de bandido, eu trombei na favela E levei pro Mandela DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí 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 E...